O circo a um hotel na Somália terminou com pelo menos 15 mortes e dezenas de faridos. O espaço foi invadido por um grupo islâmico al-Shabat, que é vinculado ao al-Qaeda, que quer derrotar o governo somali e já assumiu a autoria do atentado. Os atacantes foram abatidos pelas forças de segurança, que também resgataram dezenas de pessoas que estavam reféns dentro da instalação hoteleira. A Organização Mundial das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura vai apoiar 40 mil famílias em Moçambique afetadas pelo IDAI, uma iniciativa avaliada em 1,2 milhões de dólares. Já a Organização Mundial da Saúde afirma que está a lutar para conter o último surto da ébola na província de Equador, na República Democrática do Congo. Para apoiar as necessidades imediatas, a OMS já liberou 2,5 milhões de dólares. Acompação e Aió Organização Mundial do Brasil